É o seguinte família, eu vou estar postando dois vídeos, esse que vocês estão vendo aqui no canal Eu Jogando é o vídeo que eu vou colocar imagens que são fake em cima do vídeo real, certo? E se você quer ver o vídeo verdadeiro, sem as imagens fakes em cima do vídeo eu vou estar colocando aqui o primeiro link da descrição, você vai para o meu segundo canal que é o Eu Jogando GTA V, que lá eu vou estar postando o outro vídeo, a outra versão que é a mesma dessa, só que a outra versão é o seguinte não vai ter essas imagens fakes que estão nesse vídeo em cima você vai ver as imagens que supostamente vazaram mano, e que vocês vão ver agora nesse vídeo aqui, que eu vou falar tá bem real esse vazamento do GTA VI, hein? mano, essa é a última, acho que foi o último vazamento que teve até agora assim que você olha assim e fala, mano, parece real esse bagulho então, mano, deixa seu like, se inscreve no canal e fica com o vídeo se quiser ver o vídeo, outro vídeo, outra versão, sem as imagens fakes por cima você vai, clica no primeiro link da descrição que você vai colocar lá no meu outro canal, certo? é nóis, fui! vamos lá família, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal se liga só, essa é a nova gameplay vazada do GTA VI, presta atenção o vídeo não é muito grande, mas é isso aqui, ó o mano tá meio que mexendo nas texturas olha aí, você tá no Rockstar Content olha essa transição aqui de load bem realista agora, mano, presta atenção nisso aqui, ó sabe por que eu acho que isso aqui é verdadeiro? por causa disso daqui, ó olha o mapa ó, piscou o negócio no mapa, apareceu a mensagem em cima tá entendendo? mano, isso aqui, ele tá muito real isso aqui é como ele tira, aqui, ó olha no canto dessa tela aqui, ó que ele está escrevendo uma mensagem pra acha que é pro humano que arruma os bugs tá ligado? aí é que o vídeo começa a repetir, tá entendendo, ó ele entra nas texturas clica ali como se ele estivesse mostrando o humano que arruma os bugs, ó tá vendo, ó isso aqui, ó esse load tá muito bem feito também o mapa ali, ó a gente lembra aqui no mapa verdadeiro do lado dos vazamentos que teve as letras que mostrava as missões que vocês estão vendo nesse minimapa aqui que é, tipo são duas letras pode ver que é ali, ó acho que é um Y e um J ou é um V e um J não sei aqui embaixo parece que é um S e um V ali no minimapa pode ver que no áudio vocês veem o barulho de um avião e o som do avião tá muito bom também, hein, mano pra ser uma montagem pra ser um negócio tá ligado? ó, de novo ali, ó que nem o que eu tava olhando aqui embaixo tá sendo gravado na 2080 Super tá vendo, ó a textura tá muito boa da parede aqui do lixão parece que tem um lixão aqui desse azul aqui no canto esse negócio azul aqui no canto vai aparecer uma mensagem agora um negócio de lixo, né de colocar lixo tá bem real trans, família se esse vídeo for real ele vai cair tá entendendo? se esse vídeo for real ele vai cair por isso que eu tô fazendo o teste lá no canal Eu Jogando eu anunciei pra vocês agora aqui eu tô subindo aqui no Eu Jogando GTA 5 que é o segundo canal eu tô fazendo o teste se esse vídeo for real ele vai cair a Rockstar vai derrubar como eu não tenho nenhum strike no canal vai ser o primeiro de 3 vai ser o primeiro se for real se a Rockstar derrubar agora se for fake esse vídeo vai permanecer aqui até a Rockstar achar, né se for real ela tá derrubando mas por enquanto até então pelo que eu já vi aqui até então não se sabe mas pelo que eu tô vendo aqui tá muito fiel tá muito bem feito tá entendendo? pode ver onde a gente tá ali no mapa tem um carro, né aí vocês veem que tem uns quadradinhos cinza que nem a gente conhece no GTA 5 que são as casas, né são as residências e bem na nossa frente aqui nós tá colado com a residência e ali no mínimo mapa também tem uma residência bem colada com a gente bem na nossa frente, mano então parece ser real vamos descobrir se a Rockstar derrubar então vocês que estão assistindo esse vídeo vira e mexe vocês entrarem aqui no vídeo pra ver se o vídeo tá em pé se ele não caiu ainda tá entendendo? porque se ele tá em pé ainda é porque pode ser que seja fake mas se esse vídeo ele caiu provavelmente ele é real certo? então mais uma gameplay vazada antes do jogo lançar certo? mais uma gameplay vazada gameplay, gameplay não é, né mas só faltou a terceira pessoa aqui que tá meio que em primeira pessoa, né mas é isso, mano se for real esse vídeo essa gameplay nova que essa aqui é as últimas gameplay a última acho que é a última mais nova vazada, né se for real a Rockstar vai derrubar esse vídeo se não for ele vai permanecer aí mas ele pode cair hoje pode cair amanhã esse vídeo pode cair daqui uma semana um mês não sei que o YouTube ele é meio louco também, né mas é isso, família se você gostou do vídeo deixa seu like se inscreve nesse canal aqui eu jogando GTA 5 se inscreve lá no meu outro canal eu jogando certo? e lá eu posto vários vídeos de GTA ensinando você como ficar rico no GTA 5 como ficar bilionário no GTA 5 como achar os carros raros no GTA 5 certo? e é nóis, família deixa o like se inscreve no canal e é nóis, fui! e é nóis, fui!